Rola aqui então aquela bola redondinha no balanço, tá chegando a hora galera, amanhã o Confiança estreia no Campeonato Brasileiro da Série C, jogo contra o CSA, estádio Rei Pelé em Maceió, seis da tarde, e a gente lembra, o que importa, ó, a TV Atalaia, TV dos Sergipanos e o futebol sergipano fazendo a transmissão ao vivo dessa partida pra todo o nosso estado. Enquanto isso, jogadores dão aquela necessária calibrada, se vê pelas imagens, últimos ajustes no estádio Sabino Ribeiro, nesta terça foi realizado um treino técnico e jogadas ensaiadas inclusive. A delegação está viajando hoje ainda pra Maceió, nosso habilidoso atacante, o Negueba, sabe que vai ser um jogo complicado, menino, mas ele acredita que um bom resultado vai rolar, né, Negueba? Fala que eu te escuto, meu garotinho. Sabemos que vamos pegar um adversário muito difícil lá, mas sabemos da nossa qualidade também, vamos fazer uma boa estreia. Esperamos fazer uma boa estreia, sabemos que vai ser um adversário muito difícil lá, mas vai ser uma estreia muito boa pra gente.